Você pode ter certeza que eu já tenho definição sim. Nós treinamos durante a temporada e quem esteve lá em Caruaru, muito tempo nos acompanhou, viu que teve várias variações, certo? Então eu disse a vocês, eu tenho um grupo de 36 jogadores, gente. Se eu não tiver esquema para todo esse grupo aí, eu não tenho capacidade, desculpa a expressão, para fazer escolhas. Então o que nós estamos tentando fazer? Cada adversário tem uma particularidade. E você trabalhando firme em cima disso aí, é que você vai conseguir algumas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muita gente não entendeu aqui no último jogo algumas coisas. Presta atenção no que eu vou falar para vocês, às vezes precisaria até de um quadro para você desenhar, para as pessoas entenderem, porque às vezes você vê, mas não enxerga, certo? O que nós tínhamos quando foi expulso o meu jogador? Eu saí do intervalo de jogo, numa formação quase 4-2-4, se você observar. 4-2-4, porque o adversário tinha pedido um jogador. Com dois minutos de jogo, eu perco um jogador, certo? Quantos jogadores eu fiquei no meio de campo? Eu fiquei com um jogador de melhor goiado. Eu não poderia dar continuidade nisso aí, só se eu fosse um maluco, correto? O que eu tentei fazer? Perguntei para dois jogadores, para me incentivar quem estava melhor, quem estava mais inteiro. Perguntei para a Joelson e perguntei para a Elson. Aí o Joelson me deu um sinal de dúvida, certo? Joelson, tinha recém feito o gol. Se é qualquer outro treinador que vai fazer média com alguém, com você, e não vai atender as necessidades, talvez faça de maneira diferente. Mas eu precisava fazer o que era bom para a minha equipe. Tanto é que foi feita uma substituição e aí ela surtiu o efeito. Porque a nossa equipe continuou atacando, nossa equipe continuou criando dificuldades para o adversário e teve chance de decidir o jogo. Se fosse ao contrário, eu diria para você, olha, eu errei na substituição, mas eu acho que foi acertadíssimo dentro do ponto de vista daquilo que nós queríamos para aquele momento. O problema é a pessoa que você escolhe para fazer a substituição, que é mais bem falada, mais bem quista. Então, eu tenho que pensar naquilo que estava acontecendo no momento de campo. E entre as opções, o Joelson me deu o sinal que estava já cansado. E ele não é meio de campo, ele não é jogador para mim fazer o segundo homem. E eu tinha que tomar a opção. Por quê? Porque eu tinha colocado pelo lado direito um jogador recém saído do vestiário, fresquinho, com condições físicas, que nesse momento de jogo é importante, certo? E eu tinha um ponto de referência que era o André Leonello. Eu não poderia jamais mexer nos dois. Então, o que eu tinha que fazer? Uma opção entre esses dois. Foi onde nós fizemos a opção. Agora, sem gostar, né? É questão de saborear. Quem não gostar, claro, é natural e normal que vai entender de outra forma. E isso a gente tem que respeitar, tranquilamente.